Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Lini Cruz. Sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje, pessoal, estou trazendo uma aulinha bem legal para vocês, que é uma aulinha que eu já queria trazer há muito tempo aqui no canal, que é a aula desse elefantinho, pessoal. Na minha época, que eu comecei a fazer bichinhos de miçangas, tinha revistas, né, da Edmi no ano, que vendia esses esquemas de elefantinho, mas eu nunca consegui comprar, então eu acabei comprando uma peça. Gente do céu, olha a coitada da peça. Está toda desbotada, porque ela tem, sem mentir, há quase uns 7 ou 8 anos, esse elefantinho aqui na minha mão. Eu amo demais e eu reproduzi ele para vocês aqui, ó, o meu, tá? E você sabe, né, pessoal, que o elefante tem muitos significados bons, como prosperidade, paz, harmonia, dinheiro e tudo mais, tá bom? É bem fácil de fazer, leva pouco material, eu tenho certeza que vocês vão adorar fazer essa aulinha comigo, tá bem? É, vou passar lista de material, tá? Para vocês, tá, pessoal? Então, para fazer esse elefante, eu usei bolinhas número 4, 4 milímetros, nas cores branca, rosa, roxo, uma bolinha vermelha para a boquinha, duas pretas para os olhos, tá? Também nós vamos usar bolinhas douradas para fazer aqui, ele usa tipo uma coroa, tá, pessoal? Então, se vocês escutarem os resmunguinhos, é o Matheus que está aqui, acordado, brincando, tá? Então, essa bolinha aqui, ó, prata, que eu usei, vocês podem usar de outra cor, que é para alguns detalhes, tá? E eu vou fazer o meu próximo elefantinho branco, vou fazer branco, tá, pessoal? E vou fazer esse mesmo tom de rosa, mas no lugar do roxo eu vou estar colocando verde, porque eu acho que fica bem bonito, porque esse aqui, tá, pessoal? Então, esse que está aqui em cima dele, é um tapetinho, né, que a gente coloca em cima do elefante, porque muitas pessoas andam em cima do elefante, então eu achei legalzinho, mas vocês podem fazer ele cinza, preto, marronzinho, tá? Porém, pode deixar também sem esse detalhe aqui, que eu acho que fica interessante, tá bom? E, pessoal, eu vou dividir, de repente eu vou dividir essa parte, não tenho certeza ainda, tá? Mas eu acredito que eu vou ter que dividir, porque ele é um pouquinho, assim, mais trabalhosinho para a gente estar fazendo, tá bom? O fio de nylon é 0,35 ou 0,40. E também, pessoal, antes de nós iniciarmos essa nossa aulinha, não esquece de estar aí deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal, e também ajudando a compartilhar, porque isso é muito importante, tá bom? Então, vocês vão pegar um pedaço de nylon, pode ser um pedaço mais generoso, tá? Ó, um pedaço mais generoso, certo? E nós vamos começar colocando nesse nylon o total de quatro bolinhas brancas, e vamos transpassar a última, tá, pessoal? Que vai ficar o módulo de quatro. Agora, no fio da minha mão esquerda, nós vamos colocar uma branca, fio da direita, vamos colocar duas, e vamos transpassar a última, tá? Ó, pessoal, módulo de quatro, certo? Módulozinho de quatro. Agora, fio da nossa esquerda, nós vamos colocar três bolinhas brancas, ó, uma, duas, três brancas, e vamos transpassar a última. Aqui vai ficar o módulo de quatro assim, ó, vai ficar assim, tá? Agora, pessoal, aqui no fio da minha mão esquerda, nós vamos colocar três bolinhas brancas, ó, um, dois, três brancas, transpassar a última. Tá? Que vai ficar, ó, módulo de quatro, tá bom? O fio da minha mão direita, a gente vai andar uma bolinha branca, seguinte, esquerda, nós vamos colocar duas bolinhas brancas, tá, pessoal? E vamos, aí, transpassar a última, que vai ficar o módulo de quatro assim. O fio da direita, agora, a gente vai andar uma bolinha branca, tá? Nesse mesmo fio que nós andamos, nós vamos colocar duas brancas, e vamos transpassar a última, certo? Que vai ficar assim, ó, vocês vão virar, pegar nessa posição aqui que eu tô com o meu, tá, pessoal? E aqui no fio da esquerda, nós vamos colocar três brancas, e vamos transpassar a última. Puxa bem, vai ficar assim, tá? O fio da direita, a gente vai andar uma bolinha branca, ó, uma branca, esquerda, nós vamos colocar duas brancas, e vamos transpassar a última, tá? Opa! E vamos transpassar a última, que vai ficar assim. Ó, pessoal, assim, tá? Agora, o fio da direita, a gente vai andar uma bolinha branca, certo? Nesse mesmo fio que a gente andou, nós vamos colocar duas bolinhas brancas, ó, vamos colocar duas bolinhas brancas, e vamos transpassar a última. Puxa bem, vai ficar assim, vocês vão pegar nessa posição aqui novamente, tá bom? Então, no fio da esquerda, nós vamos colocar, pessoal, três brancas, ó, uma, duas, três brancas, e vamos transpassar a última, tá? Deixa eu já mostrar pra vocês, que vai ficar, opa, que vai ficar assim, ó, assim. Fio da direita, a gente vai andar uma bolinha branca, tá? Esquerda, pessoal, nós vamos colocar duas brancas, e vamos transpassar a última. Vai ficar módulo de quatro, assim, tá? O fio da direita, a gente vai andar uma branca, certo? Nesse mesmo fio que nós andamos, nós vamos colocar duas brancas, e vamos transpassar a última, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que vai ficando. Daí, vocês vão sempre virando, e pegando assim, ó, pessoal, nessa, nessa posição, tá bom? Agora, nós vamos fazer mais uma carreira. Esquerda, a gente vai colocar três brancas, transpassar a última, certo? Esquerda, pessoal, nós vamos andar uma bolinha branca, esquerda não, direita, tá? Esquerda, a gente vai colocar duas brancas, transpassar a última. Ó, vai ficar assim. Agora, o fio da direita, a gente vai andar uma bolinha branca, tá? Esquerda, nós vamos colocar duas bolinhas brancas, e vamos transpassar a última. Então, essa aqui é a base, tá? pro corpinho do nosso elefante. Lembrando que nós temos cinco carreiras, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco carreiras de módulos de três, tá, pessoal? Pessoal, é, vamos pegar nosso trabalho assim, tá? Nós vamos trabalhar em toda essa volta aqui, e no fio da minha mão esquerda, nós vamos colocar três bolinhas brancas, e vamos transpassar a última, tá? Três brancas, transpassa a última. Ó, vai ficar o módulo de quatro, tá bom? Fio da minha mão direita, agora, a gente vai andar uma bolinha branca, tá, pessoal? Uma bolinha branca. No fio da esquerda, nós vamos colocar uma bolinha branca, desculpa, pessoal, uma bolinha rosa, uma bolinha branca, e vamos transpassar essa bolinha branca, tá bom? Que vai ficar assim. Fio da direita, a gente vai andar uma bolinha branca, certo? Esquerda, a gente vai colocar uma rosa e uma branca, e vamos transpassar a branca, tá, pessoal? ó, módulo de quatro, tá bom? Fio da direita, a gente vai andar uma bolinha branca, novamente, esquerda, a gente vai colocar uma bolinha rosa, uma branca, transpassar a branca. Vai ficar assim, tá? Fio da direita, a gente vai andar uma bolinha branca, tá, pessoal? Esquerda, nós vamos colocar duas bolinhas brancas e vamos transpassar a última, certo? Aqui vai ficar o módulo de quatro, só de branco. Fio da direita, a gente vai andar uma bolinha branca, tá? Esquerda, a gente vai colocar duas brancas, transpassar a última. Ó, pessoal, módulo de quatro. Fio da direita, a gente vai andar uma branca, tá? Esquerda, nós vamos colocar duas brancas, transpassar a última. Ó, módulo de quatro. Agora, pessoal, vocês vão repetir esse passo mais duas vezes, tá? Direita anda uma branca, esquerda coloca duas, transpassa a última, mais duas vezes. Então, pessoal, ó, depois que a gente repetiu as duas vezes, vai ficar, deixa eu arrumar meu pano aqui, vai ficar assim, tá? Agora, fio da direita, a gente vai andar uma bolinha branca, tá? Esquerda, nós vamos colocar, pessoal, uma rosa e uma branca, e vamos estar aí transpassando a bolinha branca, tá? Assim, agora, vocês vão repetir duas vezes esse passo, tá? Direita anda uma, esquerda coloca uma rosa e uma branca e transpassa a outra. Então, pessoal, ó, ficou assim, tá? Agora, o fio da direita, a gente vai andar uma bolinha branca, ok? Esquerda, nós vamos colocar duas brancas e vamos transpassar a última, tá, pessoal? Que vai ficar o módulo de quatro. Fio da direita, agora, nós vamos andar uma bolinha branca, esquerda, nós vamos colocar duas brancas, transpassar a última, tá? Ó, módulo de quatro. Fio da direita, a gente vai andar uma branca, branca, certo? Esquerda, pessoal, nós vamos colocar duas brancas, transpassar a última, ó, módulo de quatro, certo? Agora, pra gente encerrar essa primeira carreira, fio da direita, a gente vai andar duas brancas, tá? Esquerda, a gente vai colocar uma bolinha branca, e vamos transpassar essa bolinha branca, que vai formar o módulo de quatro, tá? Então, aqui, pessoal, nós encerramos a primeira carreira, certo? Agora, a gente vai fazer a segunda carreira do nosso corpinho do elefante, tá, pessoal? Então, agora, a gente vai fazer a segunda carreira do corpinho do nosso elefantinho, tá bom? Fio da nossa mão esquerda, nós vamos colocar três bolinhas brancas, tá, pessoal? E vão transpassar a última, que vai formar o módulo de quatro, assim, certo? Fio da minha mão direita, nós vamos andar uma bolinha rosa, uma bolinha rosa, não, desculpa, uma bolinha branca, tá? No fio da mão esquerda, pessoal, a gente vai tá colocando uma bolinha branca e uma bolinha rosa, e vamos transpassar a bolinha rosa, né, formando o módulo de quatro, certo? Fio da direita, nós vamos andar uma bolinha rosa, tá? Eu tinha dito pra vocês que eu ia usar o verde, mas eu não vou usar o verde, eu mudei de ideia, eu vou tá usando azul, porque eu tenho um azul tão bonito aqui, que vai combinar com o meu rosa, tá? Então, no fio da esquerda, a gente coloca duas bolinhas azuis, vocês podem tá mudando as cores, ou podem tá fazendo igual eu, não tem problema, tá? Módulo de quatro, fio da direita, a gente vai andar uma rosa, no fio da esquerda, pessoal, a gente vai colocar uma bolinha prata, ou uma bolinha dourada, e azul, formando um módulo de quatro, tá bom? Fio da direita, nós vamos andar uma bolinha rosa, fio da esquerda, a gente vai colocar uma bolinha azul e uma rosa, transpassar a rosa, ó, módulo de quatro, tá, pessoal? Fio da minha mão direita, a gente vai andar uma bolinha branca, certo? Esquerda, a gente vai colocar duas bolinhas brancas, transpassar a última, ó, módulo de quatro, fio da direita, a gente vai andar uma bolinha branca, tá, pessoal? Esquerda, nós vamos colocar duas brancas, transpassar a última, módulo de quatro, fio da minha mão direita, agora, nós vamos andar uma bolinha branca, tá, esquerda, nós vamos colocar o total de quatro, tá, pessoal? Quatro brancas, e vamos transpassar a última, que vai formar o módulo de seis, é assim mesmo, tá? Fio da direita, a gente vai andar uma branca, esquerda, nós vamos colocar, pessoal, duas brancas, e vamos transpassar a última, ó, módulo, ó, módulozinho de quatro, tá? Fio da minha mão direita, a gente vai andar uma bolinha branca, tá, pessoal? Esquerda, a gente vai colocar uma bolinha branca e uma bolinha rosa, e vamos transpassar a bolinha rosa, formando o módulo de quatro, tá bom? Fio da direita, a gente vai andar uma rosa, tá? Esquerda, nós vamos colocar duas azuis, transpassar a última, ó, módulo de quatro. direita, pessoal, nós vamos andar uma rosa, tá? No fio da minha mão esquerda, a gente vai colocar uma bolinha prata e uma azul, e vamos transpassar azul, Matheus ali brincando. O fio da direita agora, pessoal, a gente vai andar uma bolinha rosa, tá? A esquerda, nós vamos estar aí colocando uma bolinha azul, e uma rosa, e vamos transpassar a rosa. Vai ficar assim, tá? Fio da direita, a gente vai andar uma branca, esquerda, vamos colocar, pessoal, duas bolinhas brancas, transpassar a última. Ó, módulo de quatro, tá? Fio da direita, a gente vai andar uma branca, esquerda, vamos colocar duas brancas, transpassar a última. Ó, módulo de quatro. E agora, pra encerrar essa segunda carreira, tá? Fio da direita, nós vamos andar duas brancas, tá, pessoal? Esquerda, a gente vai colocar uma bolinha branca, transpassar. Ó, vai ficar assim, certo? Olha que coisa mais fofa que vai ficar. Deu certo o rosa com o azul, eu sempre gostei dessa mistura de cor, eu acho que é uma cor muito show. O rosa e o verde misturado também fica muito lindo, porque eu fiz uma black um dia desses, com o vestido rosa e verde, ficou muito divino. Então, é legal essas fusões de cores, tá, pessoal? Então, agora, o que que a gente vai tá fazendo? Nós vamos fazer, então, a nossa terceira carreira, tá bom? Então, fio da esquerda, nós vamos colocar três brancas, uma, duas, três brancas, e vamos transpassar a última. Vai ficar o módulo de quatro, tá? Fio da direita, a gente vai andar uma branca, esquerda, nós vamos colocar duas brancas, transpassar a última, tá, pessoal? Duas brancas, transpassa a última, que vai ficar o módulo de quatro. Fio da direita, a gente vai andar uma branca, tá? Esquerda, nós vamos colocar uma bolinha branca e uma rosa e vamos transpassar a rosa. Vai ficar o módulo de quatro, tá bom? O fio da minha mão direita, agora, pessoal, a gente vai andar uma bolinha azul, tá? Fio da minha mão esquerda, nós vamos colocar uma bolinha rosa e uma azul e vamos transpassar a bolinha azul, formando o módulo de quatro, tá bom? O fio da direita, agora, nós vamos andar uma bolinha prata, certo? Esquerda, nós vamos colocar uma bolinha rosa e uma azul e vamos transpassar a azul. Ó, módulo de quatro. Fio da direita, a gente vai andar uma bolinha azul, tá, pessoal? Esquerda, nós vamos colocar duas azuis e vamos transpassar a última. Desculpa, pessoal, eu falei azul, mas não é azul, é rosa, tá? Duas rosas, transpassa a última. Assim. Módulo de quatro. Agora, pessoal, fio da direita, nós vamos andar três bolinhas brancas, ó, uma, duas, três, aqui desse módulo de, aqui desse módulo de seis, tá? Esquerda, nós vamos colocar, pessoal, duas bolinhas cor de rosa e vamos transpassar a última, tá? Que vai ficar o módulo de seis. Ó, módulozinho de seis, tá? O fio da minha mão direita, pessoal, nós vamos andar uma bolinha branca, tá? Nessa bolinha branca, nós vamos colocar três bolinhas brancas, nós vamos, vamos aqui fazer um rabinho, tá? Vamos fazer um rabinho. Então, pessoal, ó, a gente vai colocar essas três bolinhas brancas, tá? Nós vamos ignorar uma, vamos passar o fio por uma, apenas uma branca, que vai ficar assim, tá? E nesse fio, pessoal, a gente vai colocar uma branca, tá? E vamos passar o fio novamente nessa bolinha que a gente iniciou, tá? Então, agora, a gente pega aqui, puxa bem, ó, dá uma ajeitadinha e vai formar um rabinho assim, pra depois não precisar tá voltando, botando o rabo, tá? é o dobro de trabalho, tá? Vai ficar assim. Agora, a esquerda, a gente vai colocar uma bolinha rosa e uma branca e vamos transpassar a branca, tá? Pessoal, eu errei? Será que eu errei? Não, eu não errei. Na verdade, teve um errinho na cor, mas é coisa que dá pra gente arrumar, se vocês não quiserem, não precisa, mas, ó, eu vou desmanchar esse último passo, vou desmanchar o rabo, vamos fazer certinho, tá? Vivendo e aprendendo e errando, errar é normal. É, e também vamos desmanchar esse módulo de seis. Ó, vamos parar aqui, foi aqui que eu errei. Ó, aqui, nosso fio da nossa direita andou três brancas, aí nós tínhamos colocado duas rosas, né? Não, pessoal, a gente vai colocar uma rosa e uma branca. E aí, a gente transpassa a branca, tá? Agora, vai dar certo, vai ficar o módulo de seis. Agora, o fio da direita, a gente anda uma branca, tá? Nesse fio, nós colocamos três brancas pra fazer o rabinho, três brancas, tá? Ignoramos a última, passamos o fio por outra, uma, somente uma, tá? Nesse mesmo fio, a gente coloca mais uma bolinha branca e passa o fio por essa bolinha branca que a gente já tá com o nosso fio. Vai ficar assim, tá? Agora, tá certo. agora, o fio da esquerda, a gente vai colocar uma bolinha rosa e uma branca e vamos transpassar a branca, certo? Ó, pessoal, módulo de quatro, tá bom? O fio da minha mão direita, agora, nós vamos andar, ó, uma, duas, três, três bolinhas brancas, tá, pessoal? Três brancas, certo? Esquerda, nós vamos colocar duas bolinhas rosas e vamos transpassar a última, ó, que vai formar o módulo de seis. Agora, deu certinho, tá? Fio da direita, nós vamos andar uma azul, esquerda, nós vamos colocar uma bolinha rosa e uma bolinha azul e vamos transpassar essa azul. Ó, módulo de quatro, tá? Fio da direita, a gente vai andar uma bolinha prata, tá, pessoal? Esquerda, nós vamos colocar uma rosa e uma azul, transpassar a azul. Ó, assim, módulo de quatro. Direita, a gente vai andar uma azul, tá? Esquerda, vamos colocar duas rosas, transpassar a última. Ó, módulo de quatro. Fio da direita, a gente vai andar uma branca, tá? Esquerda, nós vamos colocar duas brancas, transpassar a última. Módulo de quatro, tá, pessoal? O fio da minha mão direita, nós vamos agora andar duas brancas, tá? Esquerda, nós vamos colocar uma branca, transpassar. Ó, puxar bem. Aqui, a gente encerrou, então, a terceira carreira, tá? E o que nós vamos fazer agora, pessoal, é fechar esse corpinho, tá certo? Então, ó, fio da direita, a gente vai andar uma bolinha branca aqui seguinte, certo? Nesse mesmo, ó, explicando novamente, pra vocês não se perderem, nós estamos nessa bolinha branca aqui, ó, pessoal, nós estamos nessa bolinha branca aqui, tá? Nós andamos com fio por essa branca aqui do lado, tá bom? Minha unha tá, minha unha tá amarela, porque eu fiz janta antes, e aí fica a unha, principalmente unha grande, vai amarelando com a cebola, tá? Aí, agora, nesse fio, pessoal, nós vamos colocar uma bolinha branca, uma bolinha rosa e uma branca, ó, uma rosa e uma branca, vamos transpassar a branca, assim, ó, assim, tá bom? Direita, nós vamos andar uma branca, ok? À esquerda, nós vamos colocar uma rosa e uma branca, pessoal, vamos transpassar a branca, módulo de quatro, assim, tá bom? O fio da minha mão direita, agora, nós vamos andar duas bolinhas brancas, tá? À esquerda, nós vamos colocar uma branca e vamos transpassar, é, vamos colocar uma branca, não, desculpa, vamos colocar uma rosa, transpassar, tá? Fio da direita, pessoal, a gente vai andar uma bolinha rosa, certo? E nesse mesmo fio que a gente andou, nós vamos colocar duas bolinhas azuis e vamos transpassar a última, ó, módulo de quatro. Fio da direita, a gente vai andar uma bolinha rosa, tá? Esquerda, pessoal, a gente vai colocar uma bolinha prata e uma bolinha azul, e vamos transpassar a azul, certo? Ó, módulo de quatro. O fio da minha mão direita, agora, a gente anda duas rosas, tá? Pra gente tá fechando aqui, ó, duas rosas, esquerda, a gente coloca uma azul e transpassa essa azul. Ó, vai ficar assim, tá? Fio da direita, a gente vai andar uma rosa, tá? Nesse mesmo fio que a gente andou, pessoal, nós vamos colocar uma azul e uma prata ou dourada ou amarela ou a cor que vocês estão usando, que fica legal também, tá? e vamos transpassar. Ó, assim. Direita, a gente vai andar uma prata, esquerda, nós vamos colocar duas pratas, transpassar a última, tá? Ó, pessoal, módulo de quatro. O fio da direita, agora, a gente vai andar uma azul e também uma rosa, tá? Qualquer lado do fio, a gente vai colocar uma bolinha azul e vamos transpassar. Ó, vai ficar assim, módulo de quatro, tá? Pega nessa posição com a bundinha virada pra nós, certo? Aí, o fio da direita, agora, pessoal, a gente anda, ó, a gente anda duas rosas, tá? Esquerda, a gente coloca uma bolinha azul e vamos transpassar uma azul, certo? Ó, módulo de quatro, tá? Fio da direita, pessoal, a gente vai andar uma bolinha rosa, fio da esquerda, a gente vai andar uma dourada, tá bom? em qualquer lado do fio, a gente põe uma bolinha azul e transpassa essa bolinha azul, que vai ficar assim, tá bom? O fio da minha mão direita, agora, pessoal, a gente vai estar andando, é, duas bolinhas cor-de-rosas e uma bolinha azul, só pra fechar esse módulo de quatro que sobrou aqui, tá? Os fios vão se encontrar, vocês vão amarrar bem, tá, pessoal? Amarrar bem, esconder o nó e cortar o excesso. E agora, antes da gente terminar essa parte 1, nós vamos fazer, sabe o quê? Nós vamos deixar as patinhas prontas, tá? Pra depois a gente só fazer a cabeça e o nosso elefantinho tá prontinho, tá, pessoal? Porque vocês viram que ele é bem demoradinho pra fazer, né, por causa desse detalhe, mas ficou muito lindo com azul, tanto com roxo, amarelo também vai ficar bonito, tá? Pessoal, então agora vamos fazer as perninhas, as patinhas, tá? Só pegar uma agulha aqui, ó, vamos fazer primeiro as de trás, porque elas são bem parecidas, eu vou fazer uma só com vocês, tá bom? Ó, pessoal, aqui, ó, aqui é o rabinho, tá? Aqui nós temos esses três módulos de três, ó, um, dois, três. Nós vamos fazer as perninhas de trás nesse módulo e nesse módulo aqui, e as da frente, pessoal, aqui nesse módulo de três, nesse módulo e também nesse módulo da ponta, tá? Então, o que nós vamos fazer é passar um fio por essa bolinha branca aqui, primeiramente, um pedaço de fio, não precisa ser muito grande, tá? Um pedaço pequeno, porque é uma perna bem fácil de fazer, certo? Ó, nós vamos passar o fio ali, tá? No fio da esquerda, nós vamos colocar três brancas e vamos transpassar a última, que vai formar um módulo de quatro, tá? Fio da direita, a gente vai andar uma branca, esquerda, nós vamos colocar duas brancas, transpassar a última, ó, módulo de quatro. O fio da minha mão direita, agora, pessoal, a gente vai andar mais uma bolinha branca do módulo de quatro, esquerda, nós vamos colocar duas, vamos transpassar a última, tá? Ó, módulo de quatro. O fio da minha mão direita, agora, nós vamos andar duas brancas, certo? Esquerda, nós vamos colocar uma branca, transpassar essa branca. Ó, sobrou o módulo de quatro ali, tá, pessoal? E tem outro módulo de quatro aqui, tá? Nós vamos continuar nesse módulo de quatro agora, pra encerrar a patinha, tá? Esquerda, a gente vai colocar uma branca, uma rosa e uma branca, e vamos transpassar a branca, tá? Ó, módulo de quatro. Fio da direita, a gente vai andar uma branca, esquerda, nós vamos colocar uma rosa e uma branca, transpassar a branca, módulo de quatro. Fio da direita, a gente vai andar uma branca, esquerda, a gente vai colocar uma rosa e uma branca, transpassar a branca, tá? Ó, módulo de quatro, tá bom? O fio da direita, agora, pessoal, nós vamos andar duas brancas, esquerda, a gente vai estar colocando uma bolinha rosa e vamos transpassar essa rosa. Ó, sobrou aqui, pessoal, módulo de quatro de rosa, tá? Olha o que a gente faz. A gente circula todas essas bolinhas rosas, tá? E amarra, amarra bem, tá, pessoal? Esconde o nó, ó, e corta o excesso, tá? Então, basicamente, as nossas perninhas são assim, tá? Então, como a gente fez essa aqui, aqui, vocês vão fazer outra aqui, tá? Aí, aqui na frente, vocês vão fazer uma perna nesse módulo de quatro aqui, tá? E a outra perna nesse módulo de quatro aqui, tá, pessoal? Então, vai ser bem tranquilo pra vocês estarem fazendo, vocês podem estar voltando o vídeo, mas é bem tranquilo mesmo, tá? Eu vou terminar essas pernas e eu volto, então, na nossa segunda parte pra nós fazer a cabeça completa pra nós estar finalizando o nosso elefantinho, tá bom? Então, o link pra você estar fazendo a segunda parte vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá certo? Então, beijo, pessoal, e a gente se vê na parte dois. Tchau, tchau!